Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 496 De um total de mil romances de literatura de cordel Que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal Eu peço a você que procure aqui o botão inscrever-se E deixe-nos aqui a sua inscrição Eu também peço que você deixe o seu like, o seu joinha aqui no vídeo Porque isso ajuda muito E também peço a você que compartilhe esse vídeo Com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel E também ative as notificações do Youtube Para que você seja avisado toda vez que nós gravarmos aqui Um novo romance de literatura de cordel Meu amigo, minha amiga O romance que nós vamos ler aqui agora É do autor proprietário João José da Silva É o Arrebenta Mundo É isso mesmo É o Arrebenta Mundo Vamos lá, meus queridos Aproveitei o silêncio de uma noite enluarada Para escrever uma história Há muitos anos passada Com o Arrebenta Mundo E uma pedra encantada O jovem Arrebenta Mundo Vivia bem sossegado Mas vendo o irmão sair De casa com o machado Julgou-se ser competente De também ser um errado Primeiro disse ao pai Que tinha dado veneta De fazer uma viagem E a sua maior tineta Era de levar consigo Uma poçante marreta O pai lhe disse Viagem Mas vou lhe recomendar Quero que mate um milhão Se acontecer de brigar Mas se chegar apanhado Torna de novo a apanhar Ora, meu pai Eu só temo o Senhor E mais ninguém E eu, por outra Temo a Deus Que vive lá no além O que há aqui nessa terra É mortal como eu também Portanto, dê-me a licença E adeus até um dia Com a marreta nas costas Viajou com alegria A qual pesava cem quilos Porém, ele não sentia Com dez dias de viagem O grande arrebenta-mundo Entrou em uma floresta De um precipício infecundo Que se conservava isento Das maravilhas do mundo Mesmo assim, o forte moço Não viu do que se torvar E no deserto infecundo Pôs-se demais a entrar Quanto mais ia entrando Mais via abismo chegar Mais adiante, ele ouviu Uma voz muito cansada Dizendo vivo há cem anos Numa rocha transformada Sou a herdeira do reino Da grande pedra encantada Aparecendo um guerreiro Que não vá temer careta E for no reino da pedra Com uma forte marreta Quebrando a pedra terá A mão da princesa ileta E para quebrar a pedra Ainda não houve ninguém Que a fada que a domina Um poder supremo tem E ela na bruxaria Faz tudo o que lhe convém E só desencanta o reino Que quebra o sinal O que tem no pico da pedra Esse efeito de cristal Uma obra magnífica E não artificial Mas para chegar na pedra Passa um grande precipício É de um túnel apertado Mas quem tiver profetício Poderá atravessá-lo Com um grande sacrifício E chegando na tal pedra Precisa muito cuidado Para só quebrar o sinal Ele estando esverdeado Não estando se bater É para morrer machucado Que aparecerá na pedra Vinda de todo lugar Ele não... Que aparecerá pedra Vinda de todo lugar Ele não pode correr Nem tem por onde passar Porque o túnel se fecha Ele tem que se acabar Mas quebrando o sinal certo A tal fada morrerá Seu poder será rompido O reino aparecerá Comigo no mesmo dia O herói se casará Para chegar nesse lugar Precisa ter coração Ter o coração Para viajar oito dias Montado no furacão Não sendo assim Ente algum Ganhará esse brasão Para seguir no furacão É necessário fazer Um grande feixe de... Folhas De ervas E se meter Dentro dele E esconder-se E esperar sem temer Que quando dar meia-noite Vê o furacão chegar Pega o feixe de folhas E levá-lo pelo ar E junto à boca do túnel O dito feixe deixar Depois disso A voz calou O silbra... O bosque ficou escuro Arrebenta mundo Disse Vai dar certo o que procuro Desta vez eu vou saber Se esse sinal é duro Um grande feixe de folhas Ele logo preparou Bem no pináculo do monte Ele o tal feixe botou Entrou nele E escondido O furacão esperou Quando aproximou-se a noite Naquele enorme degredo O vento soprava copas De um gigantesco avoredo Ali arrebenta mundo Não via de que ter medo Os rochedos desabavam Fazendo grande explosão Foi entardecendo a noite Dobrando a agitação Quando deu a hora certa Foi chegando o furacão Era uma ventania Derrubando os matagais Rebolando pedra e monte Fazendo estrago voraz E nisso agarrou o feixe De folhas com o rapaz Saiu o dito volume Bate aqui, bate acolá O furacão arrochando O rapaz dizia Assim na pedra encantada Estou vendo que chego já E o furacão saiu Ao dito feixe levando Com oito horas depois No túnel ele foi deixando O volume do mistério O volume do mistério O passou tudo virando Arrebenta mundo estava Numa peinha de nada O feixe estava pelado Ele de roupa rasgada A comida que levava Acabou-se na jornada No túnel misterioso Ele conseguiu passar Ao chegar do outro lado Cuidou logo em procurar A dita pedra encantada Para o sinal quebrar E quando chegou na pedra O tal sinal procurou Não achando afobou-se A marreta levantou E descarregou na pedra De uma pancada quebrou Foi mesmo que assombrar Uma casa de maribondos O mundo deu três bramidos E a pedra três estrondos Depois disso transformou-se Em dois castelos redondos Em cima de um dos castelos Uma fada apareceu E disse a outra Machuque a quem a nós ofendeu Ele viu que o castelo De onde estava se ergueu E veio para esmagá-lo O rapaz o esperou Com sua marreta em punho E no tal descarregou Ele que era de pedra Na marreta se acabou Ali a fada exclamou Vem a pedra em meu socorro Arrebenta mundo Disse Pode vir que eu não corro Que hoje aqui eu derreto Castelo, montanha e morro Bandido gritou a fada Você é um imbecil Pois penetrou neste reino Com procedimento vil Mas vai ser subjugado Tipo nojento e infertil E vem a pedra trovão A esse monstro esmagar Nisto um trovão gigantesco Retumbou por sobre o ar Apareceu uma pedra Tão grande de assombrar Ela tinha mais ou menos Duzentos metros de altura De redondo tinha o mesmo Era uma horrenda grossura Arrebenta mundo disse Desta eu andava à procura E deu-lhe uma marretada Com força do pulso seu O estrondo foi tão grande Que a bruta chega gemeu E com a dor da marretada Ela ali se derreteu A fada exclamou maldito Seu fim será rigoroso E venha lutar por mim O gênio misterioso E trago o castelo nuvem Meu rochedo poderoso Ali quase de momento Nosso artista viu chegar Um assombroso rochedo E contra ele ia embolar Fazendo tanta zoada Que estrondava no ar O jovem arrebenta mundo Ali meteu-lhe a marreta Quando bateu Estrondou Dela abriu-se uma gaveta Saltou um vulto de dentro Tocando numa corneta Quando a corneta alarmou O monte deu um bramido Na amplidão ecoou Um rintumbá desmedido Que deixou todo o espaço Com o manto ennegrecido Enquanto isso A dita pedra se Calma aí pessoal Que aqui não deu de lê viu Enquanto isso A dita pedra Se conservava parada O jovem arrebenta mundo Deu-lhe outra marretada Que jogou-a com cem metros Ficou lá extasiada Antes ele não virou-se Vinha outra pedra chegando Ele tocou-lhe a marreta Ela foi se esbandalhando Ele viu outra no ar Dele já se aproximando A letra está bem apagada Ele disse agora eu vou Demonstrar o meu poder Só deixo de quebrar pedra Se Deus não me proteger E eu estou me afobando Pode pedra aparecer E deu-lhe uma marretada Que a pedra se sumiu A fada gritou maldito Seu Deus se submergiu Você agora vai ver Na vida o que nunca viu Vem a rainha gigante E esmagar este maldito Arrebenta mundo olhou Viu descer do infinito Uma pedra gigantesca Com um rumor esquisito Vinha com a maior zoada Que o trovão quando reboa Arrebenta mundo disse Esta é a quadra boa Preparou logo a marreta E com bravura esperou-a Antes da pedra chegar Já tinha sido atingida Pois ele fez em pedaços É... Calma aí pessoal Só que não dá de ler mesmo Antes da pedra chegar Já tinha sido atingida Pois ele fez em pedra... Em pedaços E logo ali em seguida Ele viu tanta da pedra Que quase perde a partida Começou a chegar pedra Vinda debaixo da terra Pedra que vinha de lado Pedra que vinha da serra Pedra ia e pedra vinha Igual a tanque de guerra Estava ele afirmado Com a marreta na mão Dava a marretada em pedra De cinza cobriu o chão E a mais forte saía Que só bala de canhão E danou-se a chegar a pedra E ele se defendendo Só via a pedra chegando E logo se derretendo Na marreta do herói Que estava se lambendo Ali ele começou A demonstrar seu talento Roçava com a marreta Que assobiava no vento Com a fumaça das pedras O mundo ficou cinzento Ali contra ele vinha A pedra se escorregando E vinha a pedra correndo Vinha a pedra rebolando E vinha pedras unindo E vinha a pedra voando Arrebenta o mundo Viu-se dentro do maior perigo Mas fez em sua marreta Foi castigo por castigo Quanto mais pedra quebrava Mais vinha a pedra consigo De poeira que saia Pois se o mundo azular Ele já quase cansado Mas batia sem parar E quanto mais marretava Mais tinha para quebrar Cada vez mais vinha a pedra E ele a tudo quebrando Antes não quebrava uma Já vinha a outra encostando E pra onde ele se virasse Só via a pedra chegando Ele ali manifestou-se Danou-se logo a quebrar Pedra com sua marreta Mas vendo a hora arribar Porque quanto mais quebrava Mais via a pedra chegar Já ele estava por tudo Desconfiou que morria E danou-se a quebra pedra Já sem reparar batia Quanto mais pedra quebrava Mais pedra lhe aparecia De lá a fada gritou-lhe Conheça moço que morre Chame lá pelo seu Deus Veja se ele o socorre Bandida gritou-lhe o moço Este homem aqui não corre Seu trono de bruxaria Vou agora derrubar Pois ainda não vi um forte Para eu não o dominar Sua força de magia Hoje vai se acabar A fada ali riu-se dele Porque estava segura Em um castelo de pedra Duma assombrosa grossura Que demonstrava um sinal Duma desmedida altura E esse grande castelo Só seria demolido Se alguém subisse nele Sem fazer nenhum ruído E lá quebrasse o sinal Do contrário era perdido Mas para um fazer isso Era uma coisa impossível Que as pedras o machucavam E se ele fosse invisível Para aí Mas para um fazer isso Era uma coisa impossível Que as pedras o machucavam E se ele fosse invencível Antes de chegar ali Tudo ficava invisível Mas como arrebenta mundo De nada disso sabia Queria vencer no duro E quando o braço descia Que a marreta pegava Numa pedra derretia Ele gritou para a fada Vou derrubar seu castelo Ela tornou o galho afar E gritou Vem amarelo Que vou mandar derretê-lo Cara de pinto Cara de pinto Cara de pinto No elo É uma coisa assim Porque está ruim de ler aqui Ele gritou para a fada Vou derrubar seu castelo Ela tornou o galho afar E gritou Vem amarelo Que vou mandar derretê-lo Cara de pinto No elo Uma coisa assim pessoal Aqui olha Está muito ruim de ler mesmo A digitação bem antiga Viu Vamos continuar Arrebenta mundo ali Partiu corajosamente Para derrubar o castelo Da fada mais de repente Viu tanta pedra chegando Que interrompia a frente Ele pôs-se a quebra pedra Afim de poder passar Mas quando quebrava uma Via ela linchar E quando quebrava outra Via mais outra chegar O rapaz ali não pôde Adiantar mais um passo Mas ele irado gritou Fada velha Eu lhe desgraço Você vai ver quanto pesa Minha marreta de aço Portanto eu já estou perdido Da vida não quero nada Indignado jogou A sua marreta amada De ponto para o castelo Que estava de tafada A marreta saiu doida No rumor descomunal Quando bateu no castelo Arrebentou o sinal O mundo deu um estrondo Como um dia de final Arrebenta mundo Ouviu uma voz Dizemaldito Quebrarte todo o poder Do meu trabalho bendito E desencantar-te o reino Mas não como estava escrito Portanto seja feliz Com a princesinha ileta E fique chamando ao reino O reinado da marreta Eu a fada irei viver Nas trevas da águia preta Quando arrebenta mundo Quando arrebenta mundo Olhou Viu tudo mudado Estava no reino E vendo Em um castelo gravado O reinado da marreta Um país civilizado Em frente daquele reino Havia um grande Flatano No tronco Tinha um espelho Nele escrito É soberano Daqui arrebenta mundo Castigador do tirano Ele pegou no espelho E com carícia O beijou Esse espelho de mistério Logo ali se transformou Na herdeira da nação Que aos seus pés Se prostou E pediu para ser ele Chefe daquela nação E por sua gentileza Aceitasse a sua mão Não peça mais Disse ele Que ama de coração Quando ele disse isto De momento foi levado Junto com a linda jovem Para o trono do reinado E dessa hora em diante Ele ficou apossado A princesa era uma órfã Tinha ali Tudo direito E o povo do reinado Combinou bem satisfeito Sobre o casamento que No outro dia foi feito Quem não acredita nisso Cude ainda nasce no mundo E vá no reino saber Que ficará oriundo E poderá se encontrar Com esse arrebenta mundo Já demonstrei este drama O sucesso principal Seguirei com perfeição Isso até o terminal Levarei cantando glória Vejam que é de vitória Até o ponto final Arrebenta mundo Eu peço desculpa pela leitura Vocês podem ver Que é um romance muito antigo Difícil de ler Mas a gente faz o possível Aqui no canal Literatura de Cordel Imagens do sertão Muito obrigado a todos E aí E aí Vamos lá.